Quer produzir uma fibra de qualidade? Para isso é fundamental o uso dos reguladores de crescimento no algodão. Quer saber mais? Se liga agora no Impulso Negócios. Os reguladores de crescimento vão atuar diretamente no balanço hormonal do agoldoeiro, servindo como uma estratégia para controlar o tamanho das plantas, o que pode contribuir para o aumento da produtividade. E como eles atuam nas plantas? Esses produtos vão reduzir a concentração do ácido giberélico, que é o hormônio vegetal responsável pela divisão e expansão celular. Assim, o crescimento do algodão diminui e as plantas ficam mais compactas. E por que o algodão precisa disso? A resposta é simples. O algodoeiro é uma planta de crescimento indeterminado e, se deixar, ela cresce muito na lavoura, ela cresce muito no campo. Então, tem que ter esse controle para que haja um equilíbrio entre o desenvolvimento vegetativo e o desenvolvimento reprodutivo. Senão, a planta fica vegetando, crescendo, crescendo e ela aborta as estruturas reprodutivas, dificulta o manejo, apodrece as estruturas reprodutivas e compromete a produtividade e a qualidade da fibra. E qual o resumo disso? O correto equilíbrio entre o crescimento vegetativo e reprodutivo é fundamental para a qualidade e produtividade da fibra, bem como para o bom andamento da operação de colheita. E quais os efeitos desses produtos no algodão? Redução da altura das plantas, diminuição do número de nós na haste principal, queda do intervalo entre nós, equilíbrio do número de nós e do comprimento dos ramos vegetativos e reprodutivos, aumento da espessura da folha, maior intensidade da coloração verde das folhas, aumento da retenção de frutos nas primeiras posições dos ramos produtivos, crescimento do peso de capulho e do peso de 100 sementes e uniformização da abertura das maçãs. E quais são os benefícios obtidos com o desenvolvimento do algodoeiro mais uniforme? O primeiro é as fibras de algodão de maior qualidade. As plantas produzem fibras de algodão mais finas e mais longas, o que pode melhorar a qualidade do produto e aumentar seu valor no mercado. O aumento do rendimento é o segundo benefício. As plantas tendem a se desenvolver com mais vigor e sanidade, o que resulta em mais frutos e aumento da produção. Outro avanço é a melhoria na colheita. Com a lavoura uniforme, a colheita se torna mais fácil e eficiente. Além disso, a contaminação das fibras é reduzida. O quarto benefício é redução de danos mecânicos. Com hastes mais curtas e grossas, o risco de danos mecânicos nos capulhos durante a colheita é reduzido. Por fim, tem o aumento da resistência. Plantas de algodão tratadas com reguladores de crescimento se tornam mais tolerantes ao estresse hídrico e às infecções causadas por doenças. Diante disso, a pergunta que surge é qual o momento ideal para aplicar o regulador de crescimento no algodoeiro? O crescimento dessa cultura é maior entre o surgimento dos primeiros botões florais até o momento em que, acima da flor mais alta na haste principal, a planta há presente de 4 a 5 nós. Em cultivares de porte alto, com crescimento inicial mais vigoroso, a primeira aplicação deve ser realizada quando as plantas atingirem de 30 a 35 cm. Já em cultivares de porte baixo, com crescimento menos vigoroso, a primeira pulverização deve ser feita quando a altura estiver entre 40 e 45 cm. As outras doses vão sendo aplicadas de acordo com a retomada do crescimento. Então, geralmente, a cada 10, 12 dias, tem vários fatores técnicos que têm que ser monitorados para ver realmente se a planta vai desenvolver, porque o algodoeiro cresce muito rápido após essa fase. 40 dias até 80, 90 dias, cresce muito. É onde tem que ter mais atenção. Então, as doses são crescendo. Geralmente, 3 a 4 aplicações durante o ciclo todo é suficiente. Para as demais aplicações, basta fazer a divisão entre a altura da planta e a quantidade de noz da haste principal. O resultado deve se manter entre 3 e 3,5 cm. Caso se aproxime desses valores, uma nova dose deve ser aplicada. É importante não utilizar o produto em períodos de estresse hídrico. Não chover por pelo menos 4 horas após a aplicação e realizar a atividade durante a manhã a fim de evitar a queima das folhas. E qual seria a nossa dica para você, produtor? Um ótimo aliado é o regulador de crescimento de algodão Aplique, da Bayer. Aplique é composto pelos fitorreguladores, cloreto de Mepiquate e ciclanilida e oferece dois modos de ação para o manejo do algodoeiro. Com ele, você terá mais precisão na aplicação e melhores resultados de produtividade e qualidade de fibra. Com esta sugestão, chegamos ao fim de mais um Impulso Negócios. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Semana que vem tem mais, hein? Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!